Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é mais um BAUCAST. Fala pessoal, Rafael Baltresca por aqui. E olha só que interessante, né, como é que são as coisas. O primeiro BAUCAST foi feito dentro de um carro no começo desse ano, na metade desse ano, num momento que eu não sabia direito o que seria este BAUCAST. Na verdade, nem o nome eu tinha. Eu não sabia se ia ser um portal de entrevistas, se iam ser reflexões minhas ao longo do dia, se eu ia fazer algo diferente do que as pessoas fazem ou algo igual. Eu justamente não sabia. Eu peguei o meu celular e saí falando. Bom, deu no que deu. A gente chegou a quantas versões? Nossa, eu acho que umas 15 ou 20 versões do BAUCAST. A gente chegou a muitas pessoas acessando, mandando feedbacks para a gente. E realmente foi um projeto muito legal, onde acabou virando artigos, né, onde nós escrevemos todos os áudios. Bom, isso acabou tendo alguns frutos mais saborosos do que eu imaginava. E esse, então, será o nosso último BAUCAST de 2016. Da mesma forma que eu comecei. Eu fiz questão de fazer esse também num carro. Nesse momento eu estou voltando aqui de Águas de São Pedro, enquanto um nobre rapaz viaja e dirige aqui. Eu estou aqui no banco do passageiro gravando o último BAUCAST, que vai sair assim, sem edição, sem musiquinha. Exatamente como começou, para relembrar também as origens. Então, nesse BAUCAST eu vou falar só sobre duas coisas. Muito simples, ele vai ser muito curtinho, mas eu espero que seja um BAUCAST motivador para você. Primeiro, que, como são as coisas, né? A gente começa um projeto, a gente acerta no que a gente não vê, a gente atira no que vê, acerta no que não vê, né? Como falou uma de nossas entrevistadas, a Leia Navarro, durante esse ano. Eu comecei fazendo algo que eu achava que ia ser interessante, e isso cresceu, isso teve frutos, isso teve filhos. Quer dizer, de um projeto muito pequenininho, eu acabei chegando em algo muito legal, onde eu acabei envolvendo mais pessoas. O Henrique Anselmo, da PHMix, fazendo a edição para mim. O Márcio, que trabalha comigo na produção e design. Então, ele fez toda a parte linda da coisa, ele deixou o BAUCAST bonito. A Regiane, que transcrevia tudo isso para mim. Então, de um projeto muito simples, de um tiro no escuro, nós chegamos em algo muito legal, com três, quatro pessoas envolvidas no processo, incluindo eu mesmo. Quatro pessoas, centenas de pessoas ouvindo, fazendo seus comentários. E esse é o primeiro aprendizado, é o grande aprendizado, nesse momento que o Brasil está vivendo, nesse momento de crise. Eu acho que muito mais do que ficar pensando, muito mais do que ficar filosofando, a hora é de agir, a hora é de fazer, de dar os tiros no que a gente não sabe, de plantar o que a gente não sabe que a gente vai colher, melhor dizendo. A hora é de plantar, mas plantar com ações, fazer coisas que a gente tem vontade, coisas que a gente tem prazer, que olha, é incrível como os frutos vêm. E hoje eu já estou vendo frutos e mais frutos, frutos diretos, como as pessoas que respondem, mandam e-mail, e-mails mandam agradecimentos, e frutos indiretos das empresas que me contratam, porque uma vez ouviu ou leu um texto meu. Então, a primeira ideia desse Balcast é justamente essa, que é você agir mais, fazer algo que te dê prazer, algo que te motive, mas fazer. Sair do papel, sair do planejamento, ir para a ação. A segunda dica do Balcast, que na verdade é mais uma filosofia, para esse ano que entra, ele veio da minha mulher esses dias. A gente estava em casa, nós temos dois cachorros, eu tenho um Golden, um Golden Retriever e um Poodle, e o Golden é meu amigão, ele é grandão, ele é todo brincalhão. E aí minha mulher falou assim, Rafa, deita e dá um abraço no Rufus. Aí eu desci, deitei, dei um abraço nele, apertei, ela falou, agora ouça o coração dele. E aí eu estava lá, sonolento, ele também, ouvindo o coraçãozinho dele bater. Ela falou, você está ouvindo o coração dele? Eu falei, estou. Aí ela fez assim, pois é, um dia vai parar. Um dia, esse coração não vai bater mais. E é natural que isso aconteça, isso vai acontecer. Aí já me deu aquele aperto no coração, pensar que um dia ficaria sem ele. E isso me fez também refletir. E aí ela continuou dizendo, curta mais o cachorro, curta mais as pessoas que você ama, sabe? Trabalhe, tenha seus negócios, mas lembre-se também que você tem uma família, que você tem pessoas ao seu lado que talvez, daqui a um, dois, cinco anos, não estejam mais com você. E para mim isso foi uma super lição. Saber me tocar, digamos assim, acordar por algumas coisas que a gente acaba perdendo no meio de tanto trabalho, no meio de tantas coisas que a gente faz. A gente tem que se lembrar também das pessoas, do que realmente vale a pena. Então essa última mensagem de 2016, ela resgata o que foi o primeiro Barocast, uma mensagem assim, despretensiosa. Ela também resgata a importância da gente ter que fazer, de colocar a mão na massa, de agir, mas também da gente nunca esquecer das pessoas que estão do nosso lado, das coisas que a gente ama e das coisas que realmente valem. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês para o ano de 2017. Que seja um ano de muita ação, que seja um ano de muito trabalho, que seja um ano de fazer, de colocar a mão na massa e fazer acontecer, mas um ano também da gente ficar atento às pessoas, aos animaizinhos, às coisas que realmente fazem a nossa vida valer a pena. Então que o seu 2017 seja um 2017 assim, com muito trabalho, com muita ação, mas também com muito foco nas coisas que valem a pena. Eu te deixo com a simplicidade do primeiro Barocast, que foi assim, despretensioso, e que 2017 seja um 2017 simples. Que você se lembre da sua origem, das suas raízes, e que você curta a sua vida. Como um animal, como um cachorrinho, curte com instinto, com emoção, com coração. Um beijo grande e até 2017. E se Deus quiser, nós teremos mais Barocast, mais novidades. Até mais e um ótimo ano. Tchau, tchau.